Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e hoje estou vestindo uma blusa coral, calça preta e meu cabelo trançado. Atrás de mim tem uma parede com triângulos nas cores rosa e cinza e uma prateleira com alguns itens de decoração. E aí, estão preparados para mais um quadro Fique Ligado? Mas antes, vamos relembrar a aula Vamos Falar Sobre o Sol, da professora Camila. Nessa aula, ela conversou com a gente sobre a importância do Sol. Nós sabemos que o Sol é a maior estrela do Sistema Solar e que ele é muito importante para a vida aqui na Terra, para a vida de todos os seres vivos. O Sol ilumina e aquece a nossa Terra. Nós sabemos que sem ele não seria possível existir vida aqui na Terra. Mas, como eu sei que vocês prestaram bastante atenção nessa aula, hoje nós vamos ver se vocês conseguem me ajudar a desvendar aqui um mistério. A Joana tirou três fotografias em momentos diferentes do dia, em uma mesma posição. E aí, ela registrou esse horário. Vejam aí na tela. Primeiro, a Joana tirou essa fotografia às oito horas da manhã. Olhem lá. Depois, ela tirou uma segunda fotografia ao meio-dia. E a terceira fotografia foi tirada às cinco horas da tarde. Você aí, do outro lado da telinha, conseguiu perceber como a posição do Sol mudou nas três fotografias? Ah, e além disso, a posição da sombra da Joana também. Vejam aí. Mas, o que será que aconteceu, hein? Eu sei que vocês prestaram bastante atenção na aula da professora Camila. E vocês sabem que, na verdade, não foi o Sol que se mexeu. Na verdade, quem está em constante movimento é a Terra, o nosso planeta Terra. E eu vou colocar aqui um vídeo para a gente relembrar. Vejam aí. Nesse vídeo, nós podemos observar o movimento de rotação da Terra. Que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. O Sol fica sempre ali naquela mesma posição. E a Terra é quem vai girando. E conforme a Terra gira, um lado vai ser iluminado pelo Sol, que nós chamamos de dia. E o outro lado não vai estar sendo iluminado pelo Sol, onde nós chamamos de noite. E é claro que ao longo de um dia, ou seja, 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para fazer esse movimento de rotação, a Terra vai mudando de posição em relação ao Sol. E aí dá aquela impressão de que é o Sol quem está se mexendo. Mas, na verdade, não é não. É a Terra. E foi isso que aconteceu nas três fotografias da Joana. Mas aí eu fiquei pensando e fui para a internet pesquisar um pouquinho mais sobre essa movimentação da Terra. E eu descobri que nós podemos observar o passar do tempo observando o céu. Observando a sombra do nosso corpo, de alguns objetos. E aí eu descobri que há muito tempo atrás, civilizações antigas descobriram formas de tentar medir o tempo. Foram criados instrumentos para auxiliar. E aí eu descobri que um desses instrumentos se chama relógio de Sol. É, ele é bem diferente dos relógios que costumamos utilizar hoje em dia. Hoje em dia, nós temos relógios digitais, que são aqueles geralmente do celular. Relógios analógicos, ou então aqueles de ponteiro, sabe? Analógicos são esses, que às vezes algumas pessoas utilizam no braço. E aí a gente consegue saber a hora exata, a hora precisa, utilizando um desses relógios. Mas esses relógios de Sol utilizam a posição da sombra. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de relógios de Sol. Vejam, observem como a sombra do ponteiro está mudando. É bem devagarzinho, mas a gente consegue observar. Vamos ver mais um. Nesse daqui a gente já consegue observar um pouquinho melhor. Vejam, vejam o movimento da sombra ao longo de um dia. Ele vai percorrendo todo o relógio. Nesse outro relógio de Sol, também podemos observar o movimento da sombra do ponteiro. Vocês observaram que na foto tirada ao meio-dia, a sombra da Joana está bem pequena? Quase não tem uma sombra? Isso é porque ao meio-dia, o Sol está no ponto mais alto do céu. Por isso, as sombras são menores. E é claro que para você entender e fazer uma experiência aí da sua casa também, eu vou deixar um desafio. Encontre um lugar ensolarado e peça a um ou uma amiga para contornar com giz a sua sombra. Depois, com a ajuda de seu professor ou professora, meça com a fita métrica o comprimento da sombra. Faça essa experiência em dois horários diferentes do dia. E registre ao lado as suas descobertas. Bem, você com essa experiência vai conseguir entender o que aconteceu nas três fotografias da Joana também. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de realizar essa experiência. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou ficando por aqui e depois eu volto com mais algumas informações sobre o Sol, planeta Terra. Eu adoro esse assunto. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!